Seu Lassi, há 19 anos, trabalha nas alturas. Ele é o profissional chamado de cordista. Aquele cara que é amarrado numa corda, exerce sua profissão. E não pode perder o foco, nem a concentração, um só minuto. Porque ele trabalha, sabe com o quê? É emoção, é emoção, é emoção. Não tem como. Não tem explicação. Eu sou apaixonado por autora. A gente faz, limpa vidro, lava a fachada, a gente reboca, coloca pintura. A gente faz pintura, reboca, esse negócio assim, cerâmica. Mas, apesar da emoção, o profissional não pode abrir mão da segurança. Enquanto a gente fica do lado de cá, trabalhando numa boa, o cordista está do lado de lá, lá fora, mas sempre com equipamentos adequados. As cordas, por exemplo, têm que ser trocadas todo ano. A gente tem que ter os equipamentos todos, né? Tem que ter o capacete, a botina, o cinto segurança. Nós temos que ter o cinto e o trava-queda. Esse é o trava-queda nosso. Se ela arrebentar, eu vou estar agarrado aqui. Eu tenho essa corda, a segunda corda. Essa é da cadeirinha, onde eu fico nela. E essa é do cinto, onde eu... E se acontecer qualquer coisa, eu fico pendurado aqui. Trabalhar sentado parece confortável, tranquilo. Mas nem sempre é como estar aqui. Estar lá no alto não é para qualquer um. Os chamados homens-aranha têm que fazer um curso de seis meses oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Tem uma regra, tem que ter o curso. Aí, diante dessa regra, você desenvolve cada vez mais. E aí, gente. E aí, gente.